Música As cooperativas catarinenses registraram o faturamento de R$ 85,9 bilhões em 2023. Os resultados do setor no ano passado foram apresentados em Florianópolis pela Ossesc, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Entre os principais dados está o aumento de 9,6% no número de associados do cooperativismo catarinense. Hoje são cerca de 4,2 milhões de catarinenses ligados ao sistema de cooperativas que tem no agronegócio a principal fonte de recursos. São 64% dos empregos e da receita operacional bruta gerados pelo agronegócio dentro das cooperativas. Mesmo com os números expressivos, o setor apresentou uma queda de 3% na receita operacional e fechou 2023 com R$ 54,7 bilhões. O recurso se deve a quedas nos preços no mercado mundial e baixo desempenho no mercado interno. Agora o setor espera apoio do governo para baixar os custos de produção. Realmente está achatando o ganho do nosso produtor e isso nos preocupa muito e nós não queremos que aconteça o êxito rural. Nós estamos fazendo de tudo, o cooperativismo fazendo isso para nós manter o nosso produtor no campo e mantendo ele produzindo. Mas para isso nós precisamos da infraestrutura, que isso prejudica muito também, aumenta custo dentro das nossas propriedades também. Então isso é muito importante que os governos, tanto federal como estadual, tenham um olhar na mente e que mandem os recursos e com juros mais acessíveis. Com juros que nós temos hoje, não há agricultura que consiga investir. Mesmo que as cooperativas de crédito tenham registrado o maior crescimento de receitas totais e atraído o maior número de associados em 2023, é o agronegócio responsável pelos números que impulsionam as exportações de Santa Catarina. No ano passado, a alta foi de 2%, com quase R$ 10 bilhões. O cooperativismo é um dos pilares da economia em Santa Catarina, gerando emprego e renda em diversas áreas e atraindo cada vez mais catarinenses. É sinal que o nosso produtor, o nosso consumidor, o pessoal tanto urbano também, vem acreditando no sistema cooperativista do Estado de Santa Catarina, que é um sistema que vem crescendo realmente em Santa Catarina, é um exemplo para o Brasil. E nós somos o Estado mais cooperativista do Brasil. Essa questão de juros seria mais o governo federal, através do plano agrícola, que vai ser lançado agora, que tem uma redução de juros para que a gente possa continuar investindo na propriedade. Senão nós vamos envelhecendo nossos equipamentos e nós precisamos, cada ano, que tem renovando nossos equipamentos. Então, para isso que nós temos que ter uma redução, nós precisamos de juros mais acessíveis também para armazéns, que precisamos para estoque da produção. Quando o produtor colhe o seu produto, ele tem onde estocar para buscar melhores preços lá na frente.